A escala de Dó maior você usa só as teclas brancas, e isso daqui, pra ser sincero, não é novidade pra ninguém. Mas, se eu pego nessa escala aqui, e ao invés de eu tocar a nota Fá, substituir por um Fá sustenido, você vai ter o Dó Lídio, e só essa pequena mudança aqui dá uma sonoridade totalmente diferente pra aquilo que você quer tocar. E pra você usar essa escala na prática, eu vou te dar alguns padrões já prontos aqui pra facilitar muito a sua vida, além de possibilidades de acordes que combinam muito bem com essa escala. Ó, e aproveita, faz o download do PDF gratuitamente que tá disponível aqui na descrição do vídeo pra ficar mais fácil de você acompanhar em casa. Essa escala de Dó Lídio você consegue substituindo a quarta nota de uma escala, 1, 2, 3, 4, por uma quarta aumentada, ou seja, subindo pra próxima tecla, que aqui vai ficar um Fá sustenido, usando como exemplo a nossa escala de Dó maior. Então antes eu tinha, numa escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e num Dó Lídio eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol, Lá, Si, Dó. E com essa escala eu consigo empilhar terças, isso significa que eu posso formar os acordes baseados nessa escala. O primeiro acorde aqui que eu tenho é um Dó maior. Como que eu fiz isso? Eu peguei a primeira nota da escala, contei 3, 1, 2, 3, depois contei mais 3, 1, 2, 3. Analisando as notas que tem aqui dentro, eu tenho um acorde de Dó maior. Fazendo isso, começando a partir da segunda nota, que é o Ré, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Analisando, eu tenho um acorde de Ré maior. Fazendo isso com todos, eu vou ter um Mi menor, depois um Fá sustenido menor com a quinta bemol, um Sol maior, um Lá menor e um Si menor. Esses daqui são os acordes que se eu tocar na minha mão esquerda fazendo a base e depois eu tocar a minha escala de Dó Lídio na mão direita, vai dar bom. E agora, pessoal, o segredo está em como você une essas duas coisas, porque não adianta nada você fazer um acorde aqui e sair tocando na mão direita sem ter meio que um plano. Para isso, eu vou usar dois acordes como exemplo para servir de base para você. Você pode tocar isso de dois jeitos. Primeiro, um a cada quatro tempos. 1, 2, 3, 4. Aí repete. 1, 2, 3, 4. Ou se você preferir, você toca só uma vez e conta todos os tempos. 1, 2, 3, 4. Aí deixa preso, enquanto esse espação aqui, a mão direita vai estar fazendo alguma coisa. E o próximo acorde que a gente vai usar como base é um Mi menor. A mesma lógica. O Mi menor é Mi, Sol, Si. E a gente vai repetir esse Mi aqui na oitava. Então, você pode tocar do primeiro jeito. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Ou você já sabe que você pode segurar isso daqui pelos dois compassos. Só que só essas duas informações não é tão divertido assim de tocar. Na verdade, não é divertido e nem bonito. Pra isso, a gente vai utilizar um negócio chamado de padrão. Que são maneiras já prontas de você tocar as notas que tem dentro da escala. Então eu vou te passar dois padrões aqui que você consegue fazer várias variações e deixar as coisas muito mais interessantes. O primeiro é o seguinte. Você vai pegar as notas da escala. Só que ao invés de você subir, você vai descer. Vai fazer descendente. Então você faz Dó, Si, Lá, Sol. Quatro notas. Acabou essas quatro notas, você começa da outra na volta. Então Dó, Si, Lá, Sol. Si, Lá, Sol, Fá sustenido. E vai fazendo esse padrão. Lá, Sol, Fá sustenido, Mi. Depois, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré. E assim por diante. Esse daqui é o seu primeiro padrão. E esse padrão, justamente o legal dele é você quebrar as expectativas. Você não precisa fazer toda hora o tempo, sempre igual. Você pode fazer duas notas, uma mais lenta. Depois você faz de novo duas notas repetindo, mais rápidas. Depois uma mais lenta. Quebrar ele no meio. Enfim, ele é uma base para você poder construir uma coisa criativa de maneira em cima. Que por sinal, nos leva ao segundo padrão, que ele é um pouquinho mais diferente. Você vai fazer o seguinte. Você de novo começa na nota Dó. A gente vai fazer ele de novo descendente. E ao invés de tocar o Si, você pula uma. Então você toca Dó, pula uma e toca outra tecla. E agora você simplesmente repete aquela tecla. Ou melhor, toca aquela tecla que você pulou, que é o Si. E aí você repete o padrão de novo. Pula uma, toca outra. E vai fazendo esse movimento aqui o tempo todo. Toca uma, pula uma. Toca uma, pula uma. E vai descendo. Que também você pode explorar isso de maneiras diferentes de tempos. Você pode fazer mais rapidinho. Você pode fazer mais lento. Você pode quebrar no meio um pedaço aqui. Outro pedaço aqui embaixo. Depende muito de como você quer usar. E só com os acordes parados, ouve como já fica isso daqui muito interessante. O outro. E agora tem o macete. Que é aquela dica de ouro que vai fazer toda a diferença pra você. Que é o seguinte. A gente tá usando como base aqui dois acordes. Vamos só recapitular. Dó maior e Mi menor. Você vai repetir esses acordes em dois ciclos cada um. Então, o Dó duas vezes. Depois, o Mi menor duas vezes. Aí de novo. O Dó duas vezes. Aí depois, o Mi menor duas vezes. Só que o que que acontece? Pra ficar mais divertido na hora de tocar, a primeira nota que você faz com aquele padrão, você usa uma nota de repouso. Isso significa o seguinte. Você toca junto. Acabou de tocar a mão esquerda, só aí depois você vai fazer alguma coisa na mão direita. Você pode repetir a mesma nota, tocar as notas da escala, mas não usa o padrão ainda. Fica tipo assim, ó. Vou repetir a mão esquerda, faço o mesmo critério. Mudo o acorde para o Mi menor, a mesma lógica. De novo. E faço a outra repetição. Primeira nota de repouso e vou complementando com as outras. Repouso. Complementei. E agora, nessa última, você vai fazer um dos padrões para quebrar a expectativa. Todas essas modificações, você fica livre para fazer tanto a mão direita no tempo que você escolher e as repetições na mão esquerda. Só isso vai dar uma cara totalmente diferente para o jeito de tocar. E essa mesma lógica, você pode quebrá-la de repente na metade, você pode fazer com outros acordes, como por exemplo aqui o Lá menor, Lá, Dó, Mi, Lá, repetindo a oitava, e o Si menor. Si, Ré, Fá sustenido e Si, também repetindo a oitava. Vou fazer aqui duas repetições de cada. Lá menor, Si menor, aí depois o Lá menor de novo. Só que aí, nesse momento do Si da repetição, é onde eu vou usar o padrão. Que fica isso daqui, ó. Repouso Si Repouso Padrão Repouso Padrão Usando essa lógica, sempre vai ficar muito legal e muito divertido de você tocar. Mas tem um outro segredinho ainda, que é você criar momentos na sua música. Se você ficar tocando isso daqui sem muito querer dizer aonde você quer chegar, obviamente você não vai chegar a lugar nenhum. Então por isso é muito importante você começar numa dinâmica mais baixo, com notas aqui no meio, mais tranquilas, vai crescendo, vai crescendo, isso daí vai se transformar num ápice, e aí você desce de novo pra finalizar o seu improviso, pra finalizar a sua música, que por sinal é exatamente isso que eu vou te demonstrar agora. Amém. 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 Se você quiser aprender mais sobre escalas, dá uma olhada nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui do lado. E se você quiser aprender piano, aprender teclado, se inscreva nesse canal. É no mínimo um vídeo por semana com conteúdo de aula, tutorial e várias outras coisas pra você finalmente se desenvolver, realizar esse sonho de aprender a tocar piano, aprender a tocar teclado. Valeu. E até a próxima.